Música A lei que prevê o ensino da história e da cultura da África nas escolas brasileiras acaba de completar 10 anos. A Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para avaliar o que avançou desde a implementação dessa lei. Reescrever a história do Brasil e incluir no conteúdo ensinado em sala de aula informações sobre a história e a cultura dos africanos escravizados que ajudaram a construir este país multiétnico e multicultural. Esta é a missão de uma lei aprovada há 10 anos. Uma estratégia de luta contra o racismo que pretende mudar a visão das novas gerações sobre o papel dos negros na sociedade brasileira. Como explica o professor Celso José dos Santos. É uma lei revolucionária, porque ela não trata apenas de conteúdo, ela trata da mudança do paradigma da educação brasileira. Nós vivemos uma educação por mais de 400 anos europeizada, que sempre escondeu a face indígena e a face africana. E agora, ao pautar como obrigatório o ensino de história e cultura africana e afrasileira e a educação das relações étnico-raciais, o currículo tem que se mexer, as estruturas de ensino precisam ser readequadas. Mas este ambicioso objetivo não é fácil de ser conquistado. Responsável pelos temas de respeito à diversidade no Ministério da Educação, Macaedo Santos explica que, do ponto de vista histórico, estes 10 anos de aplicação da lei são apenas um começo. É importante a gente também entender que, se a nossa sociedade se estruturou sobre o racismo, não é porque a gente tem a lei que imediatamente o racismo acabou na nossa sociedade. Pelo contrário, nós continuamos tendo racismo. Romper com essa lógica para a construção de uma sociedade democrática e que isso se incorpore nos currículos das escolas, também é uma tarefa que vai nos demandar tempo e eu acho que, principalmente, ações continuadas. Ações estruturantes, como, por exemplo, a formação de professores, como, por exemplo, uma agenda que envolva as famílias, os estudantes, no debate sobre essa situação. Um dos diagnósticos é que ainda falta formação para os professores. Sem informações adequadas, a história e a cultura afro-brasileiras acabam sendo levadas para dentro da sala de aula de uma maneira folclórica. É o que conta o professor de ensino médio, Eliseu Peçanha. A percepção ainda é muito tênue, mesmo porque, como a formação da maioria dos professores que estão em sala de aula foi deficiente, tanto a continuada quanto a graduação, geralmente o que se faz é reunir tudo o que se deveria cumprir ao longo do ano, no currículo, e se reduz ao dia da consciência negra. Então, isso ainda é um aspecto que tem que melhorar bastante. Para a deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, que propôs a discussão dos 10 anos da lei aqui na Câmara, garantir a formação dos professores e condições para que a lei seja integralmente cumprida, é uma questão de cidadania. É uma questão de cidadania, de direitos humanos, dos estudantes conhecerem a sua realidade, e mais de 50% da população brasileira tem origem dos povos da África, que ele entenda a sua formação e ajude a sociedade brasileira a ser mais humana, mais igualitária. O Brasil já foi líder na produção de minérios que são matéria-prima de celulares e tablets. O Senado quer incentivar a produção desses minérios e realizou uma audiência pública para debater leis que ajudem o Brasil a avançar nesse mercado. Escândio, ítrio, lantânio, sério, prazeudímio. Os metais, chamados terras raras, têm nomes esquisitos. Os 17 elementos da tabela periódica estão presentes no planeta em baixas concentrações e são usados na produção de catalisadores, ligas metálicas, tablets, celulares e ímãs para motores. Hoje, em função da importância que os serras raras adquirem em uma série de produtos tecnológicos, o Brasil e outros países também, percebem que eles não podem estar dependentes de um único país para o suprimento de uma matéria-prima tão importante. A China responde sozinha por quase 90% da exploração de terras raras. Em seguida, vem Estados Unidos, Austrália, Índia e Malásia. O Brasil aparece apenas em sexto lugar, com 300 toneladas de minério, menos de 1% da produção mundial em 2012. O país ficou um pouco adormecido, digamos assim, no aproveitamento, justamente por ter perdido um pouco de tempo em adotar, quer dizer, acordou um pouco tarde para a importância desses elementos, que são elementos que nós chamamos de alta tecnologia. O Brasil já liderou a produção mundial de terras raras, mas nos últimos 15 anos, a iniciativa privada demonstrou pouco interesse pelo minério. O governo reconhece, faltam regras claras para estimular a exploração. Você precisa estar com as regras muito bem estabelecidas, para que você possa permitir que empresas e companhias que tenham interesse em explorar isso, possa fazer dentro de um regramento bem estabelecido. A subcomissão, criada pelo Senado, vai propor um marco regulatório para a exploração de terras raras. A ideia é definir o papel do governo e da iniciativa privada para tentar reverter a dependência do Brasil a fornecedores internacionais. Hoje, a balança comercial opera no vermelho. O país importa 14 milhões de dólares em terras raras e exporta pouco mais de um milhão. Nós não temos legislação a respeito, nós não temos uma política que abranja todos os aspectos, desde a mineração, a concentração, a seleção, até a produção industrial. Para que, no Brasil, o setor empresarial, o setor privado, possa atuar na prospecção desses elementos raros e o Brasil possa ter produção e possa ter uma presença no mercado internacional. O Ministério de Minas e Energia incluiu as terras raras entre as prioridades do Plano Nacional da Mineração até 2030. E o Serviço Geológico do Brasil já começou a mapear as novas jazidas para incentivar a produção. As principais reservas do país estão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Amazonas. Do ponto de vista do recurso terras raras, da quantidade de matéria-prima, eu diria que o nosso potencial é muito grande. Agora, como eu sempre costumo dizer, encontrar não é o suficiente encontrar a reserva mineral. Além da reserva mineral, tem a questão, por exemplo, ambiental, que é uma questão importante, tem que ser levada em conta. Tem a questão, por exemplo, a própria questão indígena, que tem várias dessas áreas, estão em áreas indígenas. A política governamental, ela pode atuar no sentido de incentivar o avanço no conhecimento sobre o potencial de terras raras do país, na geração de produtos, mapas, teses, pesquisas nas universidades, de maneira a aumentar o conhecimento sobre esses elementos. No próximo bloco, uma combinação de religiosidade, história e arte, na celebração dos 300 anos da Igreja da Boa Viagem em Salvador. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto.